No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma nova função da Shopee que vai facilitar muito a sua vida, o Shopee Pay. Nesse vídeo eu vou te ensinar como cadastrar e ativar o Shopee Pay aí mesmo pelo seu celular e os benefícios de ativar a nova carteira digital da Shopee. Bora lá! Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A Shopee traz uma nova função na plataforma, o Shopee Pay, que vai te permitir fazer transações, receber reembolsos de forma mais rápida, sem precisar de toda aquela burocracia de ter que cadastrar conta na plataforma e evitar que você tenha todo aquele trabalhão de comprar alguma coisa na Shopee e ter que sair do aplicativo para realizar pagamentos. Mas o que é o Shopee Pay? O Shopee Pay é uma carteira digital oferecida pela Shopee. Com ela você pode adicionar dinheiro e fazer transferências de maneira segura, pagar suas compras da Shopee com seu saldo do Shopee Pay e receber reembolsos de uma forma mais fácil e rápida. A Shopee está priorizando tanto o Shopee Pay que até ontem eles estavam liberando cupom de frete grátis em valor mínimo caso você realizasse alguma compra na plataforma utilizando o seu saldo do Shopee Pay. Então é muito importante que você ative essa função aí na sua conta da Shopee para você aproveitar todos os benefícios. Então bora para o meu celular que eu vou ensinar vocês passo a passo como cadastrar e ativar o Shopee Pay aí na sua conta da Shopee. Bora lá! Estou aqui no aplicativo da Shopee e aqui mesmo na página inicial você clica aqui em Shopee Pay e aqui você clica aqui em eu concordo com termos e condições. Se você quiser ler você lê lá bem certinho que eles dão uma breve explicação do que é o Shopee Pay que você pode adicionar dinheiro na carteira e fazer transferências, pagar suas compras da Shopee, receber reembolsos e fazer tudo isso dentro do aplicativo da Shopee Pay, tá? Aqui é uma breve explicação. Se você quiser você pode ler os termos e condições, tá? Mas se você não quiser ler é só você clicar aqui em configurar o Shopee Pay. Aí aqui pessoal eles vão mandar o número de verificação para o seu celular, tá? É um código. Você vai colocar esse código aqui, tá? Pronto pessoal, já coloquei o meu código e agora eu vou clicar aqui em continuar. Aqui eles vão pedir algumas informações pessoais, tá? Como data de nascimento e o número do seu CPF. Eu vou preencher aqui e já volto com vocês. Preencheu, você clica aqui em confirmar. E aqui você vai preencher todo o seu endereço, tá? CEP, estado, cidade, bairro, nome da rua, número. Você preenche tudo e depois você clica em enviar, tá? Eu vou preencher aqui e já volto com vocês. Preencheu, você clica aqui em enviar. E aqui pessoal eles vão pedir para você criar uma senha, tá? Normalmente essa senha vai ser utilizada para fazer transações, para você comprar alguma coisa na Shopee, eles vão te pedir essa senha, tá? Essa senha precisa ter seis dígitos, ó. O PIN da Shopee Pay não pode ter números consecutivos, repetidos e não deve ser igual a outras senhas que você usa comumente, tá? Se você criar uma senha muito difícil, anota um papel para você não esquecer. Normalmente, pessoal, essa senha que você vai criar aqui na Shopee, ela vai ser utilizada na hora de você comprar algum produto na Shopee com o seu saldo aqui do Shopee Pay e também para realizar transações, ok? Eu vou criar a minha senha aqui e já volto com vocês. Criou a senha, agora eles vão pedir para você confirmar a sua senha, tá? Eu vou confirmar a minha aqui e já volto com vocês. Agora, pessoal, eles vão perguntar se você quer usar a sua biometria. Eu vou colocar aqui configurar mais tarde. Pronto, pessoal, a nossa carteira do Shopee Pay está ativa. Aqui você vai ver três opções. Adicionar dinheiro, transferir e histórico. Aqui em adicionar dinheiro, pessoal, se você clicar aqui, você vai ver duas opções para adicionar dinheiro aí na sua carteira do Shopee Pay, tá? Você vai ver duas opções. Você pode colocar dinheiro aqui no Shopee Pay através de Pix e também por boleto bancário. Se você colocar através do Pix, o dinheiro cai de uma forma mais rápida, tá? Vamos supor que eu queira colocar saldo no meu Shopee Pay através do Pix. Eu vou selecionar aqui a opção de Pix. Se você quiser colocar por boleto bancário, você clica aqui em boleto bancário. E aqui eles vão te perguntar qual é o valor que você quer adicionar aí na sua carteira, tá? Aqui vai ter vários valores. Se você não quiser colocar nenhum desses valores, você pode digitar aqui, tá? Vou colocar aqui R$30. Vou clicar em pagar agora. Bom, pessoal, assim que gerar o código Pix, você tem 24 horas para realizar o pagamento, tá? Se dentro dessas 24 horas você não conseguir realizar o pagamento, você vai ter que gerar outro código Pix, tá? Bom, aqui você clica em copiar, código Pix, e é só você ir no aplicativo do seu banco e realizar o pagamento, ok? Você clica aqui em ok. Ó, R$30 em progresso. O valor do depósito, taxa de administração, método de pagamento, ID da transação e ID da referência, tá? Eu vou colocar aqui finalizar o depósito, cancelar o depósito, eu vou cancelar. Porque é só um exemplo mesmo para eu mostrar para vocês, ok? Uma coisa bem legal aqui do Shopee Pay é essa aba aqui de transferir. Aurora, para que que serve essa área de transferir? Vamos supor que você tenha pedido reembolso de algum produto aí dentro da Shopee. O reembolso caiu aqui no seu saldo do Shopee Pay. Aqui nessa área de transferir, você já consegue transferir o valor do seu reembolso para a sua conta bancária, tá? Aí aqui eles vão te pedir todos os dados aí da sua conta bancária para poder realizar a transferência, ok? Aqui nessa área de histórico, vai aparecer todas as suas movimentações dentro aí da sua carteira do Shopee Pay, ok? Como transferências, caso você tenha transferido algum dinheiro, caso você tenha colocado algum valor, vai aparecer tudo aqui. Ou realizar alguma compra na Shopee com o seu saldo do Shopee Pay, vai aparecer tudo aqui. Aqui pessoal, vocês vão ver essa seguinte mensagem. Complete a sua verificação de identidade. Aurora, por que é importante eu completar a minha verificação de identidade? Eu entrei aqui nessa página da Shopee Pay para mostrar para vocês bem certinho quais os benefícios de você verificar a sua identidade dentro do Shopee Pay, ó. Ao completar o seu cadastro, além de aumentar a segurança da sua conta do Shopee Pay, você contará com os benefícios abaixo. Ó, custo. Conta básica é gratuito. Quando você verifica a sua identidade também é gratuito, tá? Limite mensal de quantidade de boletos para adição de saldo. Vamos supor que você queira colocar saldo no Shopee Pay através de boletos, ó. Com a conta básica, sem verificação de identidade é 10. E se você verificar a sua identidade, também é 10, tá? Você pode gerar até 10 boletos aí dentro do mês para adicionar saldo aí no seu Shopee Pay, ok? Limite diário de adição de saldo. Vamos supor que você queira colocar saldo no seu Shopee Pay todos os dias. Ó, sem verificar a identidade, você pode colocar R$1.000 todos os dias, ó. Limite diário. Caso você verifica a sua identidade, você pode colocar até R$10.000 todos os dias, ok? Limite diário para transferir para a conta bancária. Vamos supor que você queira transferir valores de reembolso, coisas do tipo, tá? O limite do valor que você pode transferir todos os dias, sem verificação de identidade, é de R$2.000. Caso você verifica a sua identidade, o valor é de R$3.000, tá? Limite de valor por compra usando o saldo do Shopee Pay. Então, você vai ter um limite aí por compra, caso você não verifica a sua identidade, o valor é de R$200. Caso você verifica a sua identidade, o valor é de R$3.000. Então, caso você for fazer alguma compra na Shopee, você pode fazer uma compra de até R$200, caso você não verifica a sua identidade. E caso você verifica a sua identidade, o valor sobe para R$3.000. Aqui, pessoal, um ponto muito importante que eu queria falar para vocês é a respeito de transferir dinheiro, tá? Transferir dinheiro em caso de reembolso. Vamos supor que você tenha pedido reembolso aí na Shopee por algum produto e você queira transferir para a sua conta bancária ou por uma conta bancária de outra titularidade que não seja sua. Prestem bem atenção nisso aqui, ó. Isso é muito importante, ó. Transferência para a conta bancária. Caso você não verifica a sua identidade, você pode transferir valores apenas para a conta da mesma titularidade da Shopee, tá? Caso você verifica a sua identidade, você pode fazer transferência para qualquer titularidade, tá? Ó, para qualquer conta bancária, independente da titularidade. Então, vamos supor que você tenha recebido algum valor de algum reembolso aí no seu saldo do Shopee IP e você não queira transferir esse valor para a sua conta bancária. Se você verificar a sua identidade, você consegue fazer a transferência para qualquer titularidade, tá? Mesmo que não for do seu CPF, você consegue transferir para qualquer conta bancária, ok? Aqui eles deixam um recado aqui muito importante, ó. Ao completar o seu cadastro, você desfrutará dos limites máximos estabelecidos na Shopee IP. Não é possível aumentá-los além do estabelecido. Nas contas de cadastro completo, ó. Quando você verificar a sua identidade, o máximo que você vai conseguir utilizar é esse aqui, tá? Tudo aqui que está escrito em laranja, você vai conseguir utilizar. Acima disso, não é possível, tá? Então, você não vai conseguir utilizar valores maiores do que esses aqui que estão aqui, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se mesmo assim ficou qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!